Olá pessoal beleza aqui é o Michael trazendo review desse querido drone aqui que é muito bacana que é o S9 beleza eu vou montar ele aqui rapidinho ele já tá montado mostra a vocês montado correto só que aqui ele desmonta eu não vou mostrar estando da caixa porque eu já usei pra caraca mano não enjoei de usar vou mostrar mais ou menos como é que ele fica dentro da caixa isso aqui não é um box é um é um vídeo mostrando a minha opinião né já testei já brinquei pra caramba ele vem assim bem compacto dentro da caixa vem assim essa estrutura aqui ele vem assim guardadinho correto ele vem com controle também certo ele vem você vai colocar as as perninhas dele e colocar essa proteção que é como se no helicóptero seja para baixo no helicóptero seja assim o helicóptero né correto mas só que nele no drone é que sim ó ele tá tudo empoeirado cara porque eu já ando tudo que é que é buraco por aí correto pronto com as proteções então esse do black box clássico que eu tava jogando tá vendo deixa eu abrir um pouco mais a tela não vou abrir mais a tela não para não modificar a imagem vocês tem mais ou menos a noção do drone real tá vendo aqui na lateral ele tem um botãozinho aqui na tela tem um botãozinho ligue e desliga correto você ligando ele ligando ele ele vai ficar piscando correto pra sincronizar ele pra sincronizar ele você vai pegar o controle ligar vai dar um toque pra cima e um pra baixo ele vai fazer essa piscada e vai parar quando ele parar ele tá sendo sintonizado se eu apertar o botãozinho deixa eu desligar ele aqui senão vai atrapalhar a explicação pronto desliguei ele deixa eu colocar ele aqui eu vou desligar aqui eu vou só pra explicar no controle enquanto ele tá assim né a câmera tá de cabeça pra baixo correto no controle de cima de baixo pra cima o primeiro botão é desliga automaticamente por exemplo tu vai sentir que ele vai bater na frente tu aperta esse primeiro botão aqui de baixo pra cima ele desliga ele só vai só vai receber o impacto pouco impacto ele não vai bater com a exército e quebrar o botão de baixo pra cima o segundo botão ele serve pra pra você decolar ele decolar o avião subindo e descer entendeu e aqui os outros botões que sim mas é besteira um é pra voltar pra sua mão por exemplo você tá pilotando ele se aperta ele volta pra sua mão e esse aqui são pra função de câmera mas eu não utilizei utilizei porque no próprio celular telefone correto tá assim melhor o telefone vai aparecer na tela aqui tudo que o drone que tem uma câmera tem uma câmera aqui certo então no telefone na tela do telefone vai aparecer o que ele tá vai enxergar vai enxergar o que você o que ele tá vendo você vai enxergar no celular pela câmera entendeu pela essa lente aqui você vai enxergar aqui o que o drone enxerga entendeu muito bacana correto então vamos às funções do controle vou explicar mais ou menos quando você ligou ligou ele ligou e sincronizou igual já ensinei quando você colocar pra cima que ele vai fazer ele vai levantar voo ele vai suspender né vai se elevar você bota pra baixo aí ele vai descer vai descer entendeu quando você bota pra cá ele vai girar no eixo quando você bota pra lá ele vai girar no outro eixo correto entendeu então tem essas funções aqui subir e descer e girar nos eixos assim certo aqui já é o contrário aqui é pra frente quando tu bota pra cima ele faz isso e vai pra frente quando tu bota pra baixo ele dá a inclinada pra trás e vai pra trás e aqui ele inclina pros lados fazendo assim então você tem que decorar esse movimento aí mas é muito simples pelo pelo software do celular que também é simples pra caramba você vai baixar o programa aqui ó pelo telefone aqui o nome do programa é eu já usei já usei já usei todos mas o nome bf não é bj uff vai baixar no pro store b bj bj uff pra poder sincronizar com um drone e poder controlar pelo telefone entendeu muito bacana tô show mesmo eu tô testando outros aí mas o indicado é esse bj uff muito bom certo o que mais falar sobre ele atavam falar sobre algumas coisas dele então já ensinei a montar correto ele tem um botão ligue e desliga aqui on off a posição off é desligado né então quando você for carregar você vai colocar aqui a bundinha dele tá vendo a bundinha do drone tem essa entradinha que você vai colocar esse cabinho pequeno aqui na bundinha do drone certo colocou espetou na bundinha dele quando você ligar o usb em qualquer conexão seja no carregador de celular qualquer lugar porque a entrada usb vai ligar o ledzinho aqui vermelho vermelho piscando piscando não vai ficar vermelho aqui ó vermelha certo o led vermelho assim de aqui dentro quando ele tiver carregado vai sumir não vai mais ficar vermelho certo aí você pode brincar lembrando a vocês se tiver na opção on se tiver assim ó ó se tiver assim não vai carregar pra ele carregar você tem que colocar em off correto tem que ficar em off tô explicando pra vocês cara pra você não tomar um sufoco aí em dúvidas correto tô explicando direto já certo vou explicar algumas funções do controle controle vem com um suporte e vem que esse suporte que é pra você colocar no controle certo e aqui embaixo tem um parafuso que você vai apertar para isso não soltar para isso não soltar para isso não soltar para isso não soltar e quebrar seu celular então colocou aqui colocou para o próximo lugar eu não vou colocar que vai dar trabalho certo mas ele acompanha a chavinha também isso aqui você você afrocha aqui e ajusta o tamanho do tamanho que você quer do seu celular pegar pegar um dos meus celulares aqui que eu vou pegar esse aqui mesmo você vai colocar aqui ó e atrás você vai apertar certo essa parte aqui atrás vai apertar essa paradinha aqui e ele não solta mais o celular porra nem apertei direito não solta tem esse negócio aqui de ângulo também correto por exemplo você quer mexer e colocar o telefone no ângulo que você quer tá galera então você que coloca no ângulo que você quer e aperta essa parada aqui também do lado ó aí o telefone fica fixo no controle aí você pode pilotar e vendo e vendo aqui a visão da câmera do drone o que o drone enxerga vai aparecer aqui no seu celular entendeu isso aqui é porque o telefone usa película e fica todo manchado de cada película correto então se você quiser tirar uma foto por exemplo eu gosto de pilotar no controle eu gosto de pilotar no celular não e pelo aplicativo eu gosto de pilotar aqui enxergando aqui e vendo o drone aí quando eu quero bater uma foto vou lá e bato uma foto quando eu quero gravar pelo drone eu vou gravar pelo drone muito bacana expliquei sobre isso ou alguma coisa ah tá o que acontece ele também acompanha quatro hélice a mais correto uma chavinha para você apertar o parafundo para você nem sei editar nem a chavinha certo você por acaso danificar alguma hélice aí eu aconselho que vocês utilizem essa proteção que na hora que ele cai embaixo em borrachada então pezinho aqui ó tem uns pezinhos em borrachada na hora que ele cai ele dá aquela e daquela sustentável no tombo se ele cair de cabeça para baixo ele vai bater direto com a hélice por isso que é importante ter essa essa proteção ela já vai amenizar o impacto na hélice assim evitando danificar ele já tá arranhado galera porque eu já brinquei muito nele entendeu já brinquei muito se estávamos para ver os arranhão é a cor branca eu achei muito bacana mas eu preferiria a vermelha né mas ele é muito bacana mesmo achei muito resistente ele ele já caiu várias vezes já eu percebi nos gatos vai aparecer o vídeo aí certo mas ele também tem diversas coisas também galera ele tem ó na cor ele tem na cor vermelha o vermelho amarelo azul e branca no caso aqui é a cor branca correto muito bacana apesar de ser um drone de de baixo custo ele é muito resistente muito divertido de brincar certo já tocar que já eu tô coitado do meu gato no gato aqui tá tá doidão tá dormindo show então galera esse foi né explicando aí mais ou menos como monta certo como liga como carrega certo e então agora vou fazer a demonstração não esqueça deixar aquele like se você não é inscrito no canal se inscreva no canal vamos à demonstração agora vai daí gato seu otário sai daí cruzão sai daí cruzão sai daí velho voa mano senhores passageiros vamos iniciar agora sincronização certo então vamos lá e aí 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 Vai lá Vai ver aqui na mão aqui Não, vai lá, vai lá Agora vem Vem devagar É, tô ficando bom, tô ficando bom Vamos lá, fora, testar Temos um gato ali, ó Vou botar ele pra assustar ele O gato tá meio bolado Aí, desgraçado, pega meu drone, vai Seu otário Vai Vai pegar meu drone, vai gato, vai Vai, pega o drone Vai, pega o drone Pega o drone, vai Ai, brigou com o drone O gato tá aqui, ó Vai lá Taca meu drone, hein, vai É, mané Bora Volta, papai Ah, assustei um gato Assustei um gato Está aquele gato lá, ó Preto Ó, outro gato Correu, correu, correu Correu, mané Ah, tem que ligar o filho aqui, né Ó, aí, ó Deixa eu ligar Que boi, hein Ok, pô Vai, mano O mini profissional Eu fiz sacanagem Eu fiz sacanagem mesmo pra tu assustar Ó Não pegou não Ó, ó, ó Não se mexe não, se mexe não, se mexe não Tô com medo não, filho É piloto Ó, tô com medo não Ó É piloto, filho Não pegou não Ó, se mexe não, se mexe não que eu vou aí É porque eu quero sintonizar a câmera Deixa eu tentar reiniciar ele Ó, eu vou aí, eu vou aí, ó Ah, eu acho que é a bateria Ó, eu vou aí, Xão Não se mexe não, hein Vem Ó, ó Calma É porque eu quero botar na velocidade certa Pô, eu acho que tô me pegando aqui Olha, olha a foto não, olha a foto não Olha a minha cabeça aí, hein Olha a foto não, ó Ó, ó Ó, ó Aumenta Aumenta, filho Ó, ó Olha o talento Olha o talento, olha o talento Tá criando, filho Vê se tá faltando uma coisa aqui Pera aí Vamos pousar aí Vamos pousar Quer que eu pousa onde? Fala, coloca que eu põe Aí no X Tá faltando aqui Não lembro o que é Ah lá, quase E olha que o programinha Vou botar aqui, ó Tá bom Segundo treino, tá bom Tá entrando Tá no chão, né Tá criando Pera aí, mas Tá criando Dá aquela Eu tô lá criando Pai, hein, pai Pai Ó, ó, ó Ó, ó Volta Fica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau